A névoa do inverno cobria a ramada Na noite gelada do grande sertão O capim do pasto coberto de geada A relva molhada rodeava o galpão A tralha de poço estava encharcada Da marcha passada dentro do varjão Naquele relento da beira da estrada Eu fui presentindo o final da jornada Chamei a peonada e fiz uma oração A reza acabou e naquele instante O som de um berrante no ar recicou A boiada veio e foi se perfilando O pão cercando e o vento estampou O calor do gado foi se esvalamando O pão esquentando e o frio passou No rio em ver da aurora com dia clareza O sol no horizonte foi se desculpando O gado berrando Então se afastou Naquele momento de medo e pavor O pai criador atendeu meu chamar Provando que o gado também tem amor Mas me encheu de dor este ato sagrado Porque o seu destino lá no matador Era um corredor pra ser sacrificado E assim cada vez que me deu seu calor Morria no golpe de um nuqueador Sem nenhum valor por ter nos salvado Fiquei comovido com a cena passada Sortei na infernada o meu potro estradeiro Parei as viagens com a companheirada Deixei a enfrentada e o mundão boiadeiro Larguei o mundalito e voltei pra chapada Longe da tropeada e o manejo campeio Não sou mais peão por ter nos salvado Não sou mais peão por amor apoiado Pra nunca mais ver uma vez castigada Desses namorada O chão pantaneiro Desses namorada Legenda por Sônia Ruberti